Fala palestrino, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Como é que tá se comportando, como é que tá essa quarentena que tá difícil aí aturar, né? Tá bem difícil ficar em casa, trancado. E pra vocês verem aqui, tô na minha casa, tô trabalhando também o home office. Morrendo de saudade de assistir o Palmeiras jogar, mas enfim. Vamos lá, vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, vou contar algumas últimas notícias do Palmeiras que tá acontecendo. Esse aqui é o Palestra TV, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda e vamos lá pro vídeo. Então pessoal, o departamento do Palmeiras lá de futebol paralisou todas as atividades, né? Treino e tal, tudo mais por conta do coronavírus no dia 16 de março. Porém agora foi definido férias de 20 dias para os jogadores, comissão técnica e tudo mais. Então nos próximos 20 dias é férias como se fosse no final do ano, sem nenhuma obrigação de treino nem nada. Mas a parte técnica, o pessoal lá da comissão tá sempre acompanhando, mas não vai ter aquele ritmo de treino como eles estavam tendo mesmo com os jogos paralisados. Alguns dos nossos atletas estão fazendo algumas boas ações aí por conta do Covid, né? Do Covid-19, então o Lucas Esteves, um menino que subiu da base agora, que já tá fazendo parte do profissional do Palmeiras. Inclusive durante aí a paralisação teve o contrato renovado até 2024. Doou 100 cestas básicas para as comunidades, lá parece que é da região de Osasco, né? Onde ele vivia e o Marcos Rocha também tá apoiando a campanha que a Mancha Verde tá fazendo e também doou 100 cestas básicas lá para o pessoal da Mancha Verde, que já até agora já conseguiu juntar aí 25 toneladas de alimentos para distribuir para as comunidades carentes daqui de São Paulo. Ah, a gente que sempre critica, né? Vamos parabenizar também a Mancha Verde aí pela atitude e pela correria que eles estão fazendo. Parabéns, muito legal a iniciativa de vocês de iniciar esse projeto e tem que fazer isso mesmo. Tem que apoiar quem mais precisa e parabéns, tô com vocês. A Comebol também divulgou agora na sexta-feira que vai adiantar uma parte da premiação da Libertadores para os times que estão participando, né? Quem tá na fase de grupos, então eles vão antecipar 60% do prêmio, que equivale aí a 1,8 milhão de dólares, 9 milhões de reais mais ou menos, para as equipes que estão na fase de grupos. Então o Palmeiras vai receber esse valor aí, que é referente aos jogos que fazem, o Palmeiras manda os jogos dentro da sua casa. Então a Comebol vai adiantar por conta dessa situação toda e o restante vai ser diluído aí conforme for resolvida essa situação da pandemia. E como o tema desse nosso vídeo praticamente todo é falando sobre a pandemia, a paralisação dos jogos e tudo mais, tem uma dúvida que tá muita gente aí perguntando, que é referente aos jogadores emprestados, né? Então o Deverson, o Arthur Cabral, o Fabiano que tá em Portugal, qual que é a situação desses jogadores? É o seguinte, esses jogadores têm um contrato de empréstimo até o meio do ano e os jogos no mundo inteiro estão paralisados, então não existe uma definição ainda sobre esses casos, porque não sabe quando que os jogos vão voltar, se vão voltar esse ano, como que vai ser feito, como não vai. Se voltar, provavelmente os empréstimos vão acabar antes dos jogos terminarem, então ainda não tem nada definido sobre essas questões, o Palmeiras já tá acompanhando tudo isso, tá conversando com os clubes, mas por enquanto nada definido. A única situação mais tranquila até agora é o do Borja, que o contrato dele vence só no final do ano, então até lá muita coisa pode acontecer, o Palmeiras deixou essa situação de lado só do Borja, que é o contrato mais longo até então, por mais que tenha o lance da opção de compra, ainda não tá resolvido, porque tá pegando esses assuntos mais graves, né? Mais necessários pra agora, pro momento, pra depois avaliar o caso dele. Então, a situação desses outros três jogadores que vencem até o meio do ano, precisa ser definida o quanto antes, mas a gente não sabe como vai ser por conta da pandemia e da paralisação dos jogos. E por fim, pra falar com vocês sobre o Cavani, conforme eu coloquei aí na capa do vídeo, pra chamar a atenção de vocês, o empresário dele informou aí, o rapaz chama Guglielmone, ele é um ex-jogador do Pelotas, inclusive, e ele é meio irmão do Cavani, ele informou aí que tudo pode acontecer, existe a possibilidade, mas o Palmeiras nega, assim como o Flamengo, o Internacional de Porto Alegre, e o Boca Juniors também, ele deu esses nomes como possíveis times que o Cavani possa jogar, né? O contrato dele tá, parece que já tá no fim lá no PSG, ele tá no Uruguai por conta da pandemia, tá treinando lá no Paraguai, dentro de casa, claro, mas o Palmeiras negou essa informação, mas a gente nunca sabe, né? Agora eu queria saber de você, seria importante realmente o interessante, né? Um jogador como o Cavani no time do Palmeiras? Eu, particularmente, gostaria, eu apoiaria muito essa contratação, por mais que seja final de carreira e tudo mais, eu acho que é um cara que joga muito bem, atrai público tanto aqui no Brasil quanto fora, e é uma peça importante que o Palmeiras, além de ter hoje, tá em falta, né? Que é um atacante, um camisa 9 mesmo, então eu acho que ele seria um baita de um reforço pra gente. E como prometido no nosso Facebook, eu escolhi duas perguntas dos nossos seguidores pra responder aqui, então eu vou fazer as perguntas aqui, vou informar o nome deles e na sequência eu já respondo. A primeira pergunta é do Lucas Felipe, ele perguntou se eu acho que com o Luxemburgo no comando do Palmeiras, o Palmeiras vai ganhar algum título. Olha, eu sinceramente sempre espero, sempre torço, né? Eu nunca fico contra, e eu acho que o Luxemburgo, com o time que tem na mão, pelo que ele fez com o Vasco no ano passado, eu acho que ele tem grandes possibilidades pra ganhar pelo menos um título esse ano, ou no Paulista, ou na Copa do Brasil. É claro que tudo vai ser resolvido depois que a pandemia acabar, que a situação normalizar, mas eu acho que, por exemplo, se o Campeonato Brasileiro for um campeonato de mata-mata, ele vai ter grande chance, até porque o Flamengo é um time muito forte, é um time a ser batido esse ano, mas que no mata-mata tudo pode acontecer. No Campeonato Paulista o Palmeiras tá indo bem, ainda tem a Libertadores, que eu acho que no mínimo tem que chegar na semifinal, e aí é mata-mata, é uma situação muito mais complexa, mas eu acho que tem condições de chegar na semifinal. E a Copa do Brasil também é mata-mata, então eu acho que pelo menos um título ele consegue levar esse ano. Tá bom, Lucas? Valeu, obrigado pela pergunta. E a outra pergunta é do Anderson Silva Cacim. Ele perguntou se, na minha opinião, qual o time ideal do Palmeiras nessa temporada, e se eu acho que o Palmeiras precisa ainda de alguma contratação. Bom, eu vou responder primeiro a segunda pergunta dele, né? Eu acho que precisa, eu acho que ainda precisa de um camisa 9 pra ali disputar a situação com a vaga com o Luiz Adriano, e de um camisa 10, efetivo mesmo. Um cara que lança, que seja bom mesmo, um camisa 10 de verdade, não o Lucas Lima, né? Mas um camisa 10 e um camisa 9 eu acho que já resolveria muito. Graças a Deus o Vinha chegou, e ele resolveu a situação da lateral esquerda. E eu acho que de restante, pelo menos na minha opinião, tá bem. É mais um camisa 10 mesmo, que eu acho que seria o principal, e um camisa 9. E o time ideal, na minha humilde opinião, né? Eu colocaria o Everton no gol, a zaga eu manteria aí com o Gustavo Gomes e o Felipe Melo, na lateral esquerda o Matheus Vinha, o Matias Vinha, né? Na direita o Marcos Rocha, no meio eu ficaria de Zé Rafael, Bruno Henrique, e pra ser como um camisa 10 eu usaria o Gustavo Scarpa, já que não tem outro, né? Não preferiria, não escolheria o Lucas Lima, e na frente o William, Dudu e Luiz Adriano. E aí, é claro, ainda tem os meninos da base, que são muito bons também, mas o meu time ideal, hoje, seria esse. Tá bom, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Aproveita e se inscreve no canal, curte se você gostou, compartilha com os amigos. Além disso, a gente também tá com um podcast, que se chama Porcast, no Spotify, o link tá aqui na descrição, e pra vocês seguirem a gente lá e acompanhar os nossos áudios, por lá também tem muita coisa bacana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, fiquem em casa, e se cuida, se você puder, né, não sair da rua, não saia, fique em casa, curte aí a quarentena trabalhando, descansando com os filhos, assistindo aos jogos antigos do Palmeiras, enfim, fique em casa, que é a melhor coisa que a gente faz agora, a gente vai resolver isso logo, logo, e os campeonatos, se Deus quiser, voltem. Tá bom, galera? É isso aí, forte abraço, valeu e tchau!